A FUNARG vem fazendo uma série de obras em espaços culturais como parte de um programa estadual de investimentos dentro do setor. E nesta sexta-feira, a Fundação inaugurou uma sala de podcast. O novo espaço, batizado de FUNARG CAST, vai dar a oportunidade de ouvir artistas e intelectuais para conversas sobre arte e cultura. A sala de podcast recebeu o nome de Paulo Roberto de Oliveira, que teve longa trajetória na área cultural no Estado. A placa foi disserrada pelo presidente da FUNARG, Jackson Emerick, e a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros. Ela que foi a primeira entrevistada no FUNARG CAST. Estou super feliz de estar aqui em mais uma entrega da Fundação de Arte do Estado do Rio de Janeiro. Agora essa sala linda, maravilhosa, que é um estúdio de gravação de podcast, que vai cumprir um papel super importante de comunicar as ações da própria instituição, mas também outras ações de cultura que poderão ficar abrigadas aqui nesse lugar para, de fato, transmitirem um conteúdo que fortaleça o setor cultural. Mas, para além disso, também esse estúdio servirá para que a gente possa criar um centro de memória, um centro de memória audiovisual, eternizando não só as ações do presente, mas também a história, especialmente dos nossos equipamentos culturais, que são tão importantes e relevantes para o estado do Rio de Janeiro. É uma alegria você receber, como nós recebemos recentemente aqui, Michael Suiva, onde ele pode contar toda a história do que ele viveu na década de 80, 90, fez música para diversos artistas brasileiros, ele fez parte da história do Brasil. Você ter um artista dessa envergadura dentro da FUNAG, contando a sua história, para a gente é uma honra receber um artista como ele e demais. Nico Rezende, Biafra, frequenta a FUNAG e a gente quer recolher todos esses depoimentos, a história deles para a gente armazenar, guardar o acervo da música popular brasileira e de outras artes também. Além de inaugurar a sala de podcast, a FUNAG vai reabrir em breve o Teatro João Caetano, aqui na Praça Tiradentes, no centro do Rio. Um dos espaços mais importantes da cultura do estado, vem passando por reformas desde dezembro do ano passado. Com investimentos de 6 milhões de reais, a obra abrange, entre outros itens, a renovação da parte elétrica do teatro e do sistema de ar-condicionado. A restauração do João Caetano faz parte do programa Acelera FUNAG, que também investiu em obras no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, na Zona Norte, e no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade. Segundo o presidente da FUNAG, o Teatro João Caetano já tem data de reinauguração. Dia 4 de novembro, a gente reabre o Teatro João Caetano, depois de um ano fechado. Talvez as pessoas cheguem lá, não vai ver tanta diferença, porque a gente não mexeu na arquitetura. Nós mexemos na infraestrutura. O programa Acelera FUNAG tem o objetivo de dar segurança, dar conforto à população, dar um palco de qualidade aos nossos artistas. São 26 milhões de reais investidos no ano de 2024 pelo governo do estado. Acelera FUNAG Acelera FUNAG